Os atletas das modalidades olímpicas e paraolímpicas que recebem o Bolsa Atleta só tem até a próxima terça-feira para enviar a documentação necessária e renovar o apoio. Esta é a segunda fase de concessão de bolsas para este ano. Em 2013, serão destinados 180 milhões de reais para o pagamento do Bolsa Atleta. A lista de documentos exigidos para a renovação está na página do Ministério do Esporte.